Porque eu estive ontem, né, estive ontem lá no Teatro 4 de Setembro, me tombaram Mônica Freitas, mas eu trouxe, vou trazer pra você agora, informações sobre essa Semana Estadual de Dança que tá acontecendo no Teatro 4 de Setembro, promete uma programação incrível e gratuita com espetáculos, né, mostra competitiva, mostra de processos, palestras, enfim, muita coisa boa, e eu estive conversando ontem com o Datan Zaká, que é o organizador do evento, e você confere a partir de agora. Olá Mônica, olá todo mundo que tá em casa, nos acompanhando aqui no Pode Entrar, e sim, estamos diretamente do Teatro 4 de Setembro, pra conversar sobre essa Semana de Dança, que vai sacudir o restante de semana que a gente tem por aí. Então estamos aqui com o Datan Zaká, que é o responsável, que é o organizador desse evento, começou já hoje pela manhã, já teve evento, vai ter espetáculos agora à tarde, como é que as pessoas podem vir aproveitar? Boa tarde, a programação é toda gratuita, você que nos assiste, e tá afim de conferir um mês de programação de dança, mas em especial essa semana e a próxima, é só vir ao Teatro 4 de Setembro, a partir de amanhã, na galeria do Clube dos Diários, semana que vem a gente tá novamente aqui no Teatro 4 de Setembro. Eu sei que a gente já tá ouvindo o barulho lá dentro, vamos dar um spoiler? Vou arrastar o Cândido lá pra dentro pra mostrar um pouquinho, porque a animação aqui já tá tomando de conta. Dá aquele nervoso ainda? Sempre dá aquele nervoso, mas eu acho que é um nervosismo que faz parte, é um nervosismo bom. É um nervosismo bom. Olha, eu tô aqui também com a Débora Lopes, que faz parte de um dos grupos que vai se apresentar aqui. É coreógrafo, inclusive, do grupo, né, da Casa de Zabelê, que vai participar também dessa semana, né? Como é que tá a expectativa, o que vocês estão preparando pra levar pro pessoal? Olá, a Casa de Zabelê tem um núcleo de dança e hoje nós estamos trazendo o espetáculo tambor. Um espetáculo que foi construído com todas as oficinas que funcionam na casa, oficina pedagógica, de artes plásticas, a de dança, né? É coisa boa, viu? Olha, e você que tá em casa, corre, porque dá tempo de participar. Como pode garantir o ingresso, a pessoa que vem aqui? A gente pede que as pessoas cheguem pelo menos com 30 minutos de antecedência, os ingressos são retirados na hora, aqui na bilheteria do Teatro 4 de Setembro, e quando forem as apresentações na galeria do Clube dos Diários, a mesma coisa, chegar 30 minutinhos antes pra garantir o seu ingresso. Tá aí, viu? Então esse é o recado. Claro, né? A semana, inclusive, a semana é o pontapé pra uma programação que é mais extensa, inclusive, e vai ocupar outros espaços. É, a semana, na verdade, estadual de dança, esse ano ela tem uma extensão maior, porque a gente conta com o patrocínio da Lei Paulo Gustavo, e aí ela começa agora, no mês de abril, essas duas próximas semanas. Semana que vem a gente vai estar realizando a nossa primeira mostra competitiva, que homenageia a artista da Dança Socorro, Bernabé. E, a partir do mês de maio, a gente ainda tem algumas oficinas com artistas, e vamos seguir circulando com o Espetáculo Maria Bonita por 10 escolas da rede pública do nosso estado. Tá aí, fantástica essa iniciativa. Técnica iniciativa. Obrigado.